A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 20 versículos 27 a 38 Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos Deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o irmão Ora havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva e assim os sete Todos morreram sem deixar filhos Por fim morreu também a mulher Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com elas Jesus respondeu aos saduceus Nesta vida os homens e as mulheres se casam Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos E de participar da vida futura Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus, porque ressuscitam Que os mortos ressuscitam Moisés também indicou na passagem da Sarça Quando chama o Senhor de Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos Pois todos vivem para ele Querido irmão, querida irmã Deus é Deus dos vivos A nossa vida não se restringe a caminhada aqui na terra Mas, e professamos essa verdade no credo Nós acreditamos na vida eterna Uma vida que não terá mais fim Temos um lado de cá Quando estamos antes destes umbrais da morte E temos a vida na eternidade Para estar com Deus por toda a eternidade Com os anjos e os santos Uns com os outros, nós todos em plena comunhão Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo Nós acreditamos na vida eterna Nós acreditamos na ressurreição dos mortos A pergunta feita por aquelas pessoas a Jesus Era maliciosa Queriam preparar-lhe uma armadilha Na qual Jesus não cai Porque Jesus reage de uma forma extremamente inteligente Ele é Deus, mas ele é homem Então ele mostra essa sua inteligência Porque na realidade ele mostra Que aquela história era muito bem inventada Mas iverossímil Não tinha condições de existir As coisas dessa forma O exagero da história Faz com que Jesus anuncie uma verdade O pessoal considerava a mulher Propriedade do homem Quando perguntaram de quem ela será esposa Na realidade a pergunta era essa Ela será propriedade de quem? E Jesus quer mostrar que as pessoas Não são propriedades umas das outras Deus dos vivos E não Deus dos mortos Deus das pessoas Que são responsáveis uma Pela própria vida E a outra E daí por diante É palavra de vida eterna E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto